Fala galera, Martinaria, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Letty. Galera, lembrando, tropa, antes de começar o vídeo, avisar pra vocês que hoje, 8 horas da noite, galera, tem lives lá no canal de lives, tá bom? Então você que tem o sonho de jogar com o Alpha, você que quer jogar less com o Alpha, galera, é só entrar lá no canal de lives, 8 horas da noite o Alpha vai estar em live, tá bom? O canal de lives foi criado pra jogar com os inscritos, Platinovus, então é só você entrar na live, 8 horas da noite, das 8h às 10h, e a gente vai estar lá em live jogando com os inscritos, tá, tropa? Lembrando que eu vou tentar começar o servidor aí, galera, modo guarda ou modo captura, e vamos tentar jogar ele até o final, tá, galera? Lembrando, quem estiver jogando sério lá no servidor, que já estiver no servidor, não precisa se preocupar que o Alpha não vai atrapalhar o jogo de vocês, tá, tropa? O Alpha não vai atrapalhar o jogo de ninguém, tá bom? Outra coisa, galera, quem estiver lá na live, tenta não ficar se matando, tá, tropa? Matando um a outro ali de cutelo, facão, esse tipo de coisa, galera, não ficar se matando ali em si, pra poder, às vezes, galera, o Platinovus não tá em cama ali, perde esse tipo de coisa, e acaba nascendo do outro lado do mapa, tá, tropa? Isso acaba atrapalhando muito ali quem tá jogando, tá bom? Entra lá no servidor, jogar com o Alpha e joga certinho, pra senão, sem ficar xingando na rodada de guerra também, galera. Outra coisa que eu acho muito escrota quem faz isso, tropa, para de ficar xingando na rodada de guerra, é outra coisa muito chata também, tropa, tropa. Se você faz isso pra chamar atenção, esquece, Platinovus, do Alpha, você não chama atenção com esse tipo de coisa, tá? O único jeito de você chamar atenção do Alpha é você jogar certinho, Platinovus, que é isso. Vixe, tem gente aqui no repórter, vamos acelerar daqui, bem. Platino, acelera, Platinovus. Achei de gente aqui, tropa, acho que os caras vêm fazer o EG, só que eu já fiz, né? Vixe, tem gente aqui. Ó, tá, procurando tiro aqui, ó. Meu Deus do céu. Acelera, acelera, vamos parar aqui na frente. Ó, os acarrinhos, Platinovus. Foi, bem. Eles são amigos ou estão se matando? Acho que eles estão se matando, tropa. Pra se matar, matou, beleza. Já quem me matou foi eu ainda por cima. Ó, o Platinovus tá de famas. Tá aqui no caminho, vai quebrar, bem. E tem a pedra ali, ele tá correndo. Libera, libera, dando 25, tomou 17, 17 de novo. Tomou 17 de novo, meu Deus do céu. Platinovus, você não vai matar o Alpha, Platinovus. Libera, libera, dá, morrer com a bossa. Platinovus, respeita o Alpha, bem. Platinovus, não pense que você vai matar o Alpha, Platinovus, que você jamais vai conseguir. Apesar de se ele me matar aqui, ele leva tudo que eu tenho, galera. Porque aqui no seu lugar, é, guarda, um tropa. Além de ter, é, horário de raid, ó, eu tô falando, pra que não perdeu a arma. Isso que é uma fama, né, galera. Se eu morro, eu perco toda a roupa que eu tenho de ferro, perco todas as minhas, as armas que eu tenho, perco munição, perco tudo, tropa. Aí quando eu mato alguém, o cara não perde nada. O cara não perde a arma, não perde roupa, não perde nada. Quem é novo no jogo, tropa, e não sabe, tá? Servidor Guardo e Captura, além de eles terem horário de raid, quando você morre, ainda você não perde totalmente o seu loot, tá? Você perde uma porcentagem do seu loot ali, tropa. Na verdade, não sei como é que funciona isso daí, tá? Porque dependendo do que você tiver na mochila, você não perde nada, tá? Então não tem essa de porcentagem, tá, tropa? A gente fala na questão de porcentagem, é, modo de falar, tá? Não tem essa de porcentagem de loot que você perde, não, tá? Até porque dependendo do que você tiver na mochila, você perde tudo. E dependendo do que você tem na mochila, você, às vezes, não perde nada, tá, tropa? Às vezes você tiver uma roupa ali full osso, é, use, esse tipo de coisa, igual eu mesmo, já morri full osso e de uso, galera. E não perdi nada, nenhuma munição, nenhuma use, nada. Não perdi literalmente nada, tá? Nem máscara. E da outra vez eu tava apenas com o cartão verde, galera, e simplesmente o cartão verde caiu no chão. Eu tava só com o cartão verde. Depois, falando em cartão verde, ó, aqui é cartão azul e tem o cartão roxo dentro da sala, né, tropa? Quem é novo no jogo não sabe também, tá? Os cartões você acha somente o cartão verde, você acha fora da sala, tá? Já os cartões azul e roxo você acha dentro das salas. O cartão azul, às vezes, se você der muita sorte, você mata, às vezes, um zumbi, aqueles cachorro mutante. Dificilmente acontecer, ó, tem um platino aqui. Já vi ele. Ó, tá de SMG. Provavelmente ele não vai perder a arma dele também se eu matar ele. Se não, eu vou matar, né, Pratino? Porque você é ruim, eu sou bom. Platino, vai pulando lá, gazela. Acelera, acelera, ele tá lá, aqui. Liberada, liberada, não roubou. Juiz, dou 38, morreu uma bosta. Platina, respeito, Alfa, bem. Nossa, já deu liberação? Aí, eu perdi só o capacete e a máscara. Só, mais nada. Vou rilar a vida aqui rapidinho. Ele me deu alguns tiros ainda, hein? Vamos embora aqui, tropa. Vamos acelerar, porque eu tenho que fazer cartão. Tem que chegar na base bem, galera. Tem que aumentar a base hoje, né? Ó, o outro aqui chegando, ó. Platina, liberada, liberada, não roubou uma bosta. Platina, respeito, Alfa, bem. Nem viu a morte, coitado do Platinovski. Toma, morre logo. Beleza, ó. Esse aqui perdeu a roupa de ferro, uma parte, o SMG. E a... É, uma roupa de ferro e SMG só. Mas eu acho que ele tinha uma fama também, né? Famos ou uso, não sei. Eu vi ele antes trocando de arma. Beleza, cartão roxo, cartão em roxo. Nossa, vamos fazer a festa do cartão roxo lá na base agora. Meu Deus do céu. Opa, munição de 12 que eu tava precisando também. Pronto. Bom, galera, eu tenho que chegar na base. Eu tenho que aumentar a base agora, tá? Agora já começou a ficar um pouco mais avançado o servidor da tropa. Lembrando que agora eu tô procurando a famosa C4 também, né, galera? Achei a C4, troca. Achei a C4. Dinamite de novo, ó. Platina. Tem base no servidor, Platinosa. Tá de estilo. Tá de titã de Platinosa. Pode ter certeza que agora você vai perder a sua base, velho. Porque o Alfa acabou de achar uma C4. Não, galera, já que o Alfa acabou C4, eu não peguei nenhum drop até agora, galera. Então quem pegou drop, com certeza, já tem C4. Nossa, achei um carrinho aqui, galera, ó. Aquele jipezinho. Esse jipe aqui, troca, é muito bom, galera. Muito bom pra você farmar cartão. Até pra ir raidar, galera. Ir no drop, esse tipo de coisa, tá? Por quê, troca? Porque esses carros aqui, eles é difícil de quebrar na bala, tá? Difícil assim, né, troca? Pode falar, porque ele corre muito, tá? Em questão de ele correr muito, galera, ó. Achei duas C4 que veio. Colocar uma caminha aqui, galera, pra me dar liberação depois e recuperar meu carro aqui, né? Beleza. Não tem nada aqui, parece que é só coisa de injeção mesmo, que é pra poder fazer seringa, né? Colocar a caminha aqui, galera. Depois eu vou dar liberação e eu pego meu carro ali, ó. Vou deixar esse carro aí. Esse jipe que eu não posso deixar aqui, senão os caras pegam, né, troca? Pelo menos se os caras voltarem aqui, os caras quebrarem volta do meu carro. Ele ferrou, né? Bom, galera, agora aqui nós vamos fazer uma torre, tá, galera, de PVP. Por quê que eu vou fazer uma torre de PVP, galera? Pra começar, tá sobrando luxo na base, tá, galera? Não tem mais baú pra colocar, tá? Até porque é uma base solo, minúscula, galera. Nenhuma base pra você ficar até o final do servidor. É uma base pra você trocar PVP, só. Porém, galera, como eu falo pra vocês, é uma base muito segura, galera. Muito segura mesmo. Então pra alguém vir aqui raidar uma base dessa, é muito difícil, galera. O cara vem ali, começa a raidar, quebra uma parede, aí descobre que tem outra dentro da parede, galera. Ou uma parede dentro da outra. Aí o cara acaba desistindo de raidar, né, troca? E se o cara insistir em raidar, ele vai só tomar prejuízo, galera. Porque não consegue, troca? É muita parede, uma atrás da outra, uma dentro da outra. E como vocês podem ver ali, a minha base já tá totalmente full titânia, troca? Até mesmo a parte de fora. Lembrando, galera, a minha base, todas as bases que eu tenho, eu não upo elas parede por parede, galera. Eu upo todas as bases que eu uso, eu upo elas pelo gabinete. Independente se é pra steel, se é pra titânia ou seja lá o que for, galera. Eu sempre upo as bases pelo gabinete, tá, troca? Então você nunca vai achar uma parede dentro da outra ali, que às vezes uma tá de steel, mas a outra tá de pedra, outra de ferro, tá? Esse tipo de coisa. Eu sempre upo pelo gabinete, tá, galera? E como eu falo pra vocês, troca, agora tá sobrando muito luxo, tá? E não tem mais como aumentar a base, não tem como... Bom, tem como aumentar a tempo, troca. Mas como eu não quero aumentar a minha base, galera, eu jogo só, então não tem pra que aumentar a base. O que eu vou fazer? Eu vou fazer torre de PVP, galera. Torre de PVP aqui, troca, eu vou deixar uma bazuca, vou deixar uma M4, uma arma boa aí, né, galera? Pra mim, trocar o PVP com os caras, galera. Pra quem, às vezes, estiver em cima de torres, esse tipo de coisa, roquetando minha base, jogando C4, esse tipo de coisa, tá, galera? Então, eu preciso fazer uma torre de PVP pra poder dar counter-ride, galera. É isso mesmo, pra mim, dar o counter-ride no Splatinoa, tá? Segurar o ride, tá, galera? Pra quem não sabe o que é counter-ride, é você segurar o ride de alguém, tá? Então, às vezes, eu fico sem cama na base, galera. Às vezes, os caras conseguem, né? Às vezes, o cara é bem rápido ali, galera. Como vocês sabem, se tiver um clã focado, troca, tem clã aí que sabem jogar, troca. Ultimamente, a maioria dos clãs estão tudo já desfocados, né, troca? Não estão mais com aquela animação, estão até usando hack agora, a maioria desses clãs grandes. Porém, galera, ainda tem, né, aqueles clãs que são focados, né, troca? Que jogam desde o beta do jogo, desde o início do jogo. E os caras são muito bons, cara. Não é independente, troca. O que você faça, os caras chegam na sua base em questão de segundos. Os caras levam a sua base, bem. Então, você tem que fazer de tudo, galera, pra você segurar, tá? Porque se um cara desses chegar na sua base, você simplesmente não tem o que fazer, troca. Você só vai ficar olhando a sua base virar farelo, né, bem. Então, você tem que fazer o máximo possível aí, galera, pra você se defender disso, tá? Você tem que se adaptar a esses tipos de clãs, tá, galera? A pessoa que são focada ali, os caras são bons de PvP, os caras são bons de tudo, troca. E com isso, troca, como eu jogo solo a minha vida toda, né, galera? Então, eu fui me adaptando, tá? Então, eu preciso fazer uma torre de PvP pra dar counter-hard, galera. Segurar o hard desses clãs focados, tá? O que os caras fazem, galera? Eles vêm aqui na base, fazem um jarvãozinho. Se você não destruiu o jarvãozinho, eles vêm correndo com bomba e tudo. Chega aqui na base, enquanto um constrói a torre em cima do jarvãozinho que eles fez, o outro já começa a roquetar e colocar bomba e tipo de coisa. Aí, quem tá aqui dentro da base começa a apavorar, né, tropa? Então, é por isso que eu não apavoro, tá, galera? Eu fico sempre calmo aqui dentro da base. Sempre cuidando o que que eles tão fazendo pra mim, desfazer o que eles tão fazendo, tá, galera? No caso, reconstruir a minha base, né? Refazer o que eles tão desfazendo da minha base, né, Patinosa? Aqui também tá de titânio, tá, tropa? Você pode ver que a base inteira tá de titânio. Aqui tá de titânio, eu não sei por que que tá mostrando que ele tá de steel. Não, é bug, tá, galera? Que eu já desloguei, loguei de novo e não mostro, tá? Mas essa meia paredinha aqui tá de titânio, tá, tropa? Não tá de steel. Bom, eu falei pra vocês, né, galera? Eu upei essa base inteiramente pra titânio, tá, tropa? Pelo gabinete, tá? Tem só essas partes aqui de fora que tava de ferro, né, galera? Agora eu upei pra steel. Mas vou upar pra titânio também, tá, tropa? Eu já tô farmando o titânio pra upar essas partes que tá aqui de steel, ó. Aqui também essa janela de ferro. Eu vou colocar essa janela aqui, ó. Janela de steel, tá, tropa? Mas primeiro eu vou upar pra titânio. Eu tenho até eu farmando os titâniozinhos aqui. Eu vou deixar triturando aqui, né, galera? Farmando, é, queimando. Mas eu só umzinho aqui também, né? De roupa de ferro, essas coisas. A roupa importante tá lá embaixo, né, tropa? Que eu não sei se viram. Tem roupa já de umas partes de steel, umas partes de energia. Roupa de energia é a melhor roupa que tem, tá, galera? Roupa de energia, tropa. O certo é você não usar ela, tá? Deixa ela guardada na sua base ali até cair o dia da medalha, galera. E quando caiu o drop da medalha, você usa a sua roupa de ferro, tá? Agora a gente tem que farmar também pra upar essa torre ali, né, tropa? Lembra que eu já tenho o farm dela aqui, né, galera? Já tem os ferros ali, tá, que tá nos baús. Tem uma outra base também que eu deixei lá que eu hidei. Só que eu deixei o jarvãozinho lá, galera, com os baús de loot. Mas loot não, né, tropa? O loot mesmo eu já trouxe, né? Falta só pegar os ferros, esse tipo de coisa. Agora aqui na frente também eu vou fazer só puxar aqueles roof, né, tropa? Pra fazer o muro. Pra deixar os patinóis entrar direto na base. Então é isso, galera.